Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma resolução de exercícios de matemática do curso de Rosa Soares. Hoje a gente vai resolver um exercício de equações do primeiro grau do vestibular da FUVEST. Essa questão está também levemente adaptada, mas como vocês vão perceber, por mais que o nome do vestibular assuste, não é uma questão tão complicada. Vocês vão conseguir fazer, eu prometo. Vamos ao enunciado? Os estudantes de uma classe organizaram sua festa de final de ano. Devendo cada um contribuir com R$13,50 para as despesas. Como sete alunos deixaram a escola antes da arrecadação e as despesas permaneceram as mesmas, cada um dos estudantes restantes teria de pagar R$2,70 a mais. No entanto, o diretor, para ajudar, colaborou com R$63. Quanto pagou cada aluno participante da festa? Bom, então inicialmente... Inicialmente... Inicialmente, a sala tinha N alunos. E o preço da festa, o preço da comemoração é N vezes R$13,50. Certo? Por que é que é N vezes R$13,50? Porque se cada aluno tem que contribuir com R$13,50, todos eles contribuem com a mesma coisa, você tem N alunos, então o preço é N vezes a contribuição individual. Só que depois, o número de alunos é N menos 7. Então você tem N menos 7 alunos. Mas o preço... O preço continua igual. O preço continua o N vezes R$13,50. Ele fala pra gente, né? Que o preço se mantém ao mesmo. As despesas se mantêm mesmo com a saída das pessoas. Só que agora, quanto que é a parcela individual de cada aluno? A parcela individual de cada aluno... Vou escrever aqui. Parcela... Individual. Não é mais os R$13,50 de antes. Antes, a parcela... Parcela... Individual. A parcela individual de antes era R$13,50. Agora, a parcela individual é R$13,50 mais R$12,70. Opa, R$12,70. Desculpa, pessoal. Não subiu tanto assim. Não subiu tanto o preço. Subiu só R$2,70 aqui. Então, mais R$2,70. Então, a gente podia recalcular o preço. A gente podia escrever o preço como N menos 7, que é o número de alunos, vezes R$13,50 mais R$2,70. Porque essa é a parcela individual. Então, aqui a gente multiplicou o número de alunos pela parcela individual. Aqui a gente multiplicou o número de alunos pela parcela individual. só que a parcela individual foi atualizada e o número de alunos também. Como o preço não muda, a gente vai ter uma relação entre os preços de antes e depois como uma igualdade. A gente vai ter uma equação. E para resolver essa equação, a gente vai ter que lembrar do que a gente viu nas aulas de equações. Vamos lá. Então, nossa equação é 13,5N é igual a N menos 7 vezes 13,50 mais 2,70 vai dar 15,50 vai dar 15,50 16,20 Então, isso aqui vai dar 16,20 16,20 Beleza. Agora, vamos fazer a distributiva do 16,20 no N menos 7 Como que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar 13,5N é igual a 16,20 N menos 7 vezes 16,20 Vamos passar para o próximo slide dessa conta. Nossa conta ali estava como? 13,5N é igual a Vamos ver 16,2N mais menos Desculpa Menos Menos 7 vezes 16,20 Para a gente deixar o 16 de um lado só a gente subtrai 16 dos dois lados ou para deixar o N de um lado só a gente subtrai 16,2N dos dois lados Tudo que a gente faz de um lado a gente faz do outro, né pessoal? E aí o que sobra? 16,2 menos 13,5 dá 2,7 Então aqui a gente vai ter menos 2,7N igual a menos 7 vezes 16,2 Agora a gente divide os dois lados por 2,7 Então a gente divide esse lado por menos 2,7 divide esse lado por menos 2,7 Menos 2,7 Menos 2,7 dividido por menos 2,7 vai dar menos desculpa vai dar 1 Então isso aqui é 1N né igual a menos 2,7 dividindo 16 você corta o sinal menos com menos vira mais isso daqui vai dar 6 tá bom? Vocês podem fazer essa continha aí no canto que vocês vão ver que 16,2 dividido por 2,7 dá 6 7 vezes 6 42 Então nosso N número de alunos é 42 alunos Agora com esse número de alunos a gente tem que achar qual que é a despesa ou o preço da festa O preço da festa Qual que é o preço da festa? É N vezes 13,50 Quanto que dá isso daí? 42 vezes 13,50 Dá um tempinho aí pra vocês fazerem Fizeram? Isso daqui vai dar 567 Só que aí o diretor pagou 63 reais Então o preço após ajuda ajuda do diretor é 567 menos 63 Isso daqui vai dar 504 Pra gente saber qual que é a parcela que cada aluno vai ter que pagar A gente divide isso pelo número de alunos Então a parcela parcela individual é 40 504 dividido por 42 504 dividido por 42 Se vocês fizerem a conta aí no cantinho vocês vão ver que dá 12 reais Então cada aluno vai ter que pagar 12 reais O que ele quer saber? Quer saber quanto que cada aluno pagou? Então cada aluno pagou 12 reais É isso pessoal se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem nos chamar fora do período de aula a gente pode sanar essas dúvidas Desculpa a correria aí mas eu acho que agora a gente passou todos os exercícios que a gente queria passar durante a aula de equações Tenham um bom dia e obrigado pela atenção Tchau 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 Tchau